Fala, inscritos e inscritas, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Orelha Motos! Pessoal, muito cuidado aí com os seus filhos na escola. Meu filho chegou em casa falando que teve briga lá. Ele falou que os caras trocaram o soco lá, os moleques trocaram o soco mesmo. Eu falei, é filho, mas foi por quê? Ele falou que foi por causa de lugar. Que um sentou no lugar do outro e tirou a mochila. Quando ele chegou, o moleque tem 10 anos, estamos trocando o soco na escola. Eu falei, e aí filho, o que que tu fez? Não, não. Fiquei lá no cantinho, pô. Fiquei lá no cantinho. Então, muito cuidado com os seus filhos na escola. Não, foi 3 a 0, pô, eu acho. E hoje tem minha gama, Flamengo e Fluminense hoje. Vai ser quanto hoje? 4 a 0. 4 a 0. 4 a 0 é muito, pô. 4 a 1. 4 a 1, Flamengo? Eu acho que vai ser 3 a 0. Eu acho que vai ser 3 a 0. Viu? Viu o pompom, mano? Acabei de gravar o pompom. Passando aqui em Iuriassu. É mesmo, tem muita gente que não viu ainda. O Pedinho está usando óculos agora, vamos lá fazer o exame. Caraca, cadê o carrinho que o Pedro falou que vai comprar quando ele crescer? Boa! Pelo menos tempo! Eu estou com muito medo que não vi o vídeo de óculos saindo. Como é, meu Deus? Vai, vai? Vai, 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 vai. Eu não quero falar nada e eu quero que as pessoas que peçam o vídeo, olha. Caraca, é muito bom ver o nosso filho crescendo assim, né, cara? Antes lá na turma dele tinha 6 crianças, agora tem 30. Agora aumentou, tá? Porque 30 era o primeiro dia de aula, agora é o filho crescendo. Caraca, tem mais de 30? Aí, filho. E aí, filho.